Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês dois meninos que têm um talento em comum. Olha que legal. Eu vou mostrar uma habilidade que dois pretendentes têm. E aí depois vocês vão decidir qual dos dois que vai entrar. Beleza? Ó, prestem atenção, porque dois dos meninos que estão lá atrás, eles tocam bateria. Aí o que a gente fez? Eu trouxe uma bateria aqui, a gente colocou a bateria ali atrás. E a gente vai escutar os dois meninos, um de cada vez, tocando, fazendo um solo muito legal de bateria. E aí vocês vão escolher apenas pelo solo de bateria. Então, o primeiro baterista, ele já está aqui atrás. Deixa eu ver, cadê? Cadê o homem? Deixa eu ver. O André tá aqui já na bateria. Então, o André... Ih, meninas do céu. Esse aqui é baterista, mas tem cara de cantor, tá? Tem cara de cantor. André, solta o som pras minas aí, eu quero ver, vai. O André já tocou. Agora, nós vamos ver o Lucas. Lucas, pode tocar a bateria, vai. Quero ver. Aplausos. 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 Meninas, André foi o primeiro. Lucas foi o segundo. Quem vocês querem que eu chame aqui no palco agora? Quem vocês querem conhecer? O Lucas. O Lucas. Pode ser o Lucas. Pode ser o Lucas? Ai, ai, ai. Lucas, quantos anos você tem, Lucas? 21. Você, além de baterista, faz o que da vida? É, eu só trabalho no ramo musical. Só? Ai, eu sou produtor também, quando eu não estou de baterista. Ah, você é produtor? E você é daqui de São Paulo? Paraíba. É da Paraíba. Um beijo a todos os paraibanos que assistem o nosso Vai Dar Amoro. Já estive lá. Terra boa, né? Mas, ô Lucas, você está fazendo o que aqui em São Paulo? Então, né? Eu tenho família aqui na Zona Norte. Aí eu vim passar uma temporada de férias, né? Ah, você está de férias? Estou. E vem cá, está gostando das mulheres de São Paulo ou as mulheres da Paraíba? Como é que fica o negócio aí? As mulheres daqui é diferenciada também. É diferenciada. É diferenciada. Como é que é? Já arrumou muita coisa aqui ou está devagar? Já. Está difícil. Não, já arrumei já. Está difícil. Lucas, preparou cantada para as mina? Prepara isso. Boa? Olha lá. Eu acho que é boa. Já fez para alguém? Já. Funcionou? Sim. Não. Deus te ajude. Amém. Vamos lá. De olho nas mina. Respira fundo. Peito para fora. Barriga para dentro. Olha, minha gastrite está atacando, hein? Vai. Vai. Manda. Então, meus amores. Vocês têm costume de viajar? Não. Sim, tem. Então, vamos viajar para a felicidade. Fuma a felicidade. Bruninha, ele escolheu você. Eu vou começar com você. Você vai conversar com o Lucas ou não? Lucas, quantos anos você tem? 21. É um neném. Ah, gente. Mas aí, você tem quantos anos? 22. 22. 22. Ah, pela boca. Ô, Faro. Ô, Faro. Giovanna está lhe mordendo a boca, ó. É verdade. Idade não é. Idade, poxa. A gente trata a terceira idade aqui, então, para elas, que elas estão querendo o idoso. Não. É o seguinte. Vocês estão querendo o sugar daddy, uai. É o sugar daddy. Se elas acham, assim, 21 anos, porque 22 é muito velha, eu com 35 sou o que, então? Ah, ah, ah. Mas o dono da lancha é o cabeça branco. Ah, ah, ah. A champanhe quem panta é o cabeça branco. 35. Já faz isso? Você está na Record? Ah, ah. 35 anos de Record? Nossa, porque de idade, ai, ai. Eu faz 35 que eu conheço a senhora, a sua boca, tá? Não, ó, porque de idade o senhor já virou a curva, Jacó. É. Estamos no mesmo barco, assim, já virou a curva. Tudo bem. Bruninha, não vai. Não vou, Faro. Não vai. Vivi, você vai com o Lucas ou não vai? Não, não vou. Não vai? Não vou. Lais lá, você vai com o Lucas ou não vai? Vou deixar para minha amiga. Mas que amiga? É a Gabi. Gabi, você é amiga que está querendo o Lucas? Sou eu? Eu sou amiga? Eu achei que ele estava com cara de amor na vida da minha amiga aqui, ó. Ah, gente, esse papinho de amiga. Giovanna, você que está dando um zoinho no Lucas, você quer falar com ele? Ela gostou. Eu acho que ela confundiu com alguém. Ah, não acredito. Não vai. Vai ficar sozinha. Então, é mais um que vai para Paris. Vai, vai. A cidade do inferno. Olha lá, que porcaria. Meu Deus, você não gostou do Lucas? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o Rafael. Rafael. Rafael, Rafael. Que vergonha, né, Casimira? Olha o Rafael. Que vergonha. Olha lá o Rafael dançando. Tá maluco, é?